Oi, pessoal! No ar mais um Belo Monte Informa, o boletim informativo da usina hidrelétrica Belo Monte, nossa gigante brasileira em plena operação. Nesta edição, você acompanha como foi a última reunião de coordenação do Plano de Segurança de Barragens e Plano de Ações Emergenciais da usina. Representantes do Corpo de Bombeiros e das Defesas Civis Municipais se reuniram com a Norte Energia para validar o primeiro exercício simulado em escala real. Nós estamos prestes a operacionalizar o Plano de Ação de Emergência da usina de Belo Monte. A expectativa é muito boa, o plano está muito bem feito. Foram fixadas placas de melhor caminho de ponto de encontro nas comunidades mapeadas como prioritárias do exercício simulado e também instaladas 14 sirenes. Quer saber como foi o primeiro exercício simulado em escala real de Belo Monte? Confira no próximo bloco. Voltamos e vamos saber mais sobre o primeiro exercício simulado em escala real da usina Belo Monte. Moradores de 12 comunidades participaram do treinamento alinhado à Política Nacional de Segurança de Barragens. A comitiva formada pelo Corpo de Bombeiros, Defesas Civis Municipais e Norte Energia teve oportunidade de orientar os moradores sobre o que fazer numa situação real de emergência. Estamos aqui para a realização do primeiro simulado em escala real da UHA Belo Monte. Exatamente às 10 horas a sirene vai começar a tocar. Eu peço por favor aí para fazer acionamento da sirene. Hoje no simulado foi melhor ainda porque a gente pôde comparar toda aquela que a gente aprendeu nas reuniões e colocamos em prática. Ficamos por aqui e você pode falar com a gente sobre segurança de barragens na central Belo Monte 24 horas. É só ligar 0800 091 2810. Boas festas e um ano novo repleto de energia boa.